Beleza. Tenha em mente que os ataques cibernéticos, eles sempre exploram esses três eixos aqui. Usuário, tecnologia e empresas por trás dessa tecnologia ou que implementam a tecnologia em seus produtos e serviços online. E o usuário que usufrui de tudo isso. Então, o atacante, ele vai sempre explorar brechas ou na tecnologia ou na forma como a tecnologia é empregada ou nos servidores, onde os dados são armazenados pelas empresas que oferecem esses serviços ou as empresas que interagem com essas tecnologias. Pode ser, inclusive, a empresa onde você trabalha, por exemplo. E você? Você está bem aqui. E tenha em mente que o elo mais fraco, que o ponto mais fraco aqui é você, o usuário. No caso, usuários que ainda não se deram conta da importância da cibersegurança. Então, esses usuários, que é a sua grande maioria, não tem jeito. São o elo fraco. Porque eu entendo. Eles estão lá ocupados com os seus trabalhos, ocupados lá fazendo o seu entretenimento, muitas das vezes. E eles depositam toda a confiança nas empresas de tecnologia. Porque nada aconteceu com eles ainda. Ainda. E é isso. E ele acaba, digamos que, não conhecendo os riscos à sua volta. Então, pelo fato dele nem conhecer, ele nem se prepara. E se ele não se prepara, ele acaba sendo o elo mais fraco. As empresas investem pesado. É o suficiente? Veremos aqui daqui a pouco que não é. Mas elas investem em segurança. Tecnologia? É, a tecnologia está em constante evolução. Quando o atacante invade a tecnologia, eles atualizam e ela se torna cada vez mais segura. Então, vai ficando difícil para ele atacar esses eixos aqui de baixo. Mas, ó. Como você é o elo mais fraco, muitas vezes, hackers menos habilidosos vão preferir atacar você. E como tem menos hackers habilidosos e mais hackers com pouco conhecimento, Então, fazendo as continhas de padeiro, você vai descobrir que tem muito mais atacantes explorando aqui a sua vulnerabilidade como usuário. Agora vamos lá. Quais são as principais formas de ataque, de ataque cibernético? A principal e a mais comum e que muda a todo ano. Engenharia social. Geralmente usando técnicas de phishing. No caso, é você ir lá, receber uma mensagem, ou qualquer meio de comunicação, e o atacante enganar você. Fazer você realizar alguma ação que possibilitará que ele colete informações sobre você e realize o ataque. Ou então, fazer com que você ajude ele no ataque. Credenciais comprometidas, geralmente senhas fracas, ou armazenadas de forma insegura, permitindo que eles acessem dispositivos, por exemplo, permitindo que eles tenham acesso a outros dados sobre você para escalar os ataques. Para poder conseguir invadir outras contas até chegar ali em informações mais sigilosas, seja localmente, na sua máquina, ou em servidores. No caso, explorando uma coisa que aqui é de obrigação do usuário, que é criar senhas fortes e armazená-las com segurança. Exploração em servidores com segurança má implementada. Aqui já é a parte das empresas. Das big techs, empresas de tecnologia, ou das empresas que armazenam dados de usuários. Seja páginas online, empresas de sites de e-commerce, plataformas de investimento, o que quer que seja. Essas empresas também, elas entram aqui, nesse tipo de ataque. onde o atacante invade lá o servidor que tem uma segurança má implementada. E, de novo, né? Aqui o seu antivírus não pode fazer nada. Cabe a você se valer de estratégias para reduzir os danos desse possível ataque. Reduzir já é muito melhor do que deixar o hacker roubar tudo que você tem aí, através de um servidor má implementado. Você, por exemplo, colocando todos os ovos em uma única cesta, usando uma única conta, por exemplo, para acessar vários serviços online. Enfim, como eu já expliquei em cyberlives anteriores. Então, mais uma forma. Outra forma. Falhas de segurança em aplicativos ou sistema. Então, o atacante, ele vai se valer da sua ajudinha, ele vai se valer da ajudinha da empresa que não implementou a coisa com segurança, ou vai se valer de brechas involuntárias, porque ninguém deixa brecha de segurança de propósito. Ou será que deixa? Ou será que as Big Techs podem ser que deixam para bisbilhotar os usuários? Enfim, tem muita gente que diz que sim. Mas, enfim, elas têm incentivos para não fazer isso. Então, são brechas que eles vão lá, descobrem, e aí, uma vez que eles têm ali informação privilegiada, eles conseguem ter sucesso nessa invasão, e, no caso, explorar aí brechas de segurança no sistema ou aplicações para roubo de dados, em sua maioria é o objetivo máximo. Ou falhas de implementação de hardware. Aqui, no caso, é na parte do fabricante do hardware. Sim, existem falhas de hardware, são mais escassas, são menos comuns, mas, de vez em quando, aparece uma falha de hardware, porque o hardware, ele não muda tanto. Na verdade, ele foi desenhado para não mudar muito, mas, de vez em quando, tem uma falha de hardware, e o atacante, se ele sabe que tem essa falha de hardware, ele pode explorá-la também para escalar e invadir aí o sistema e as aplicações ali instaladas. Ou, então, vulnerabilidades em acessórios ou periféricos. Por exemplo, comprou um pendrive Xing Ling lá da China, ou, então, é falsificado, está lá SanDisk, mas é falsificado, e aí ele vem com malware instalado ali dentro. Ou, então, você compra uma câmera chinesa, que, sim, vem com malware instalado ali, ou o Inspire, que seja. Ou, então, ela vem com vulnerabilidade mesmo, com uma vulnerabilidade crítica, permitindo, então, que ele invada a sua rede, por exemplo. E vulnerabilidade, e por falar em rede, vulnerabilidade em roteadores e dispositivos conectados ao seu roteador, ou seja, dispositivos mais vulneráveis conectados à sua rede, Smart TV, por exemplo, e dispositivos de internet das coisas, né? Câmera também entra nesse exemplo, né? Câmeras inteligentes. Enfim, dispositivos inteligentes conectados à sua rede, vulneráveis, colocando, então, em risco, deixando o seu aparelho, o seu smartphone ou o seu computador vulnerável também, tá?